A melhor maneira de você vender numa negociação, por exemplo, é você fazer com que o seu cliente acredite que aquela decisão de comprar de você é a melhor decisão a ser tomada. E como é que você faz isso? Como é uma das técnicas avançadas para você fazer isso? Você alterar percepção de realidade. Como assim, Conrado, alterar percepção de realidade? Imagina o seguinte, aqui eu estou, nesse lugar aqui, tem um verde aqui atrás, mas se eu fizer assim, agora eu estou aqui numa piscina, na beira da piscina. As decisões que eu tomaria aqui na beira da piscina, ao invés do outro lugar que eu estava, são decisões diferentes. De repente eu posso tomar a decisão de, cara, acho que eu vou colocar uma sunga, sei lá. É uma decisão diferente quando você altera a percepção de realidade, quando você altera a realidade do seu cliente, você altera as decisões que ele toma. Vamos voltar para lá para a gente falar sobre isso de novo. Você concorda que quando eu fui para uma realidade diferente, numa piscina, por exemplo, eu não poderia mais estar de blazer, eu deveria estar de sunga, alguma coisa assim, mas nesse ambiente aqui eu posso estar de blazer ou talvez não também. Quando você altera a percepção de realidade do seu cliente, ele toma decisões diferentes. Vamos dar um outro exemplo. Agora você provavelmente não está na praia. Você deve estar na frente do seu computador, no seu escritório, na sua empresa, ou vendo pelo celular, tudo bem. Mas imagina que agora, fecha os olhos por um momento, imagina que você está na praia. Que decisões que você tomaria nos próximos 20 minutos estando na praia? Talvez você decidisse dar um mergulho. Só que você está de roupa, você está de calça comprida talvez. Você fala, cara, eu preciso botar uma bermuda, uma sunga, eu preciso tomar uma água, está muito quente. Você tomaria decisões diferentes, porque o seu contexto está diferente também. Agora você pode falar o seguinte, mas Conrado, eu não vou pegar o meu cliente e levar ele para a praia, para ele tomar decisões diferentes. Bom, primeira coisa, decisão diferente significa ele tomar a decisão de comprar, quando ele estava decidindo não comprar. Essa é uma decisão diferente. E essa decisão diferente tem a ver com o contexto. Só que o contexto, ele é interno. A percepção de realidade é algo interno, não é externo. Pensa o seguinte, dois amigos estão em uma festa. Eles acabaram de chegar na festa. Um olha para aquela festa e fala, nossa, essa festa está péssima. Caramba, o que eu vim fazer aqui? Vim embora daqui. O outro amigo está pensando, o outro amigo também pensa, só que uma coisa diferente. Cara, essa festa está bombada. Que animal. Caramba, tem muita gente aqui. Aí o outro pensa, cara, está muito cheio esse negócio. Nossa, vai ser um empurra-empurra. Vai ter briga no bar para pegar cerveja. O outro amigo pensa, caramba, o bar deve estar lotado. Vai ter um monte de gente lá para conversar. São percepções diferentes com relação à mesma festa. A festa é igual, mas cada um deles pensa coisas diferentes de acordo com aquilo que eles percebem da realidade. Então agora o seu trabalho é fazer com que o seu cliente tenha uma percepção diferente da realidade. Caramba, como assim, Conrado? Imagina o seguinte, digamos que eu esteja vendendo um circuito fechado de TV para pessoas que moram em casas fora de condomínios. Você fala, mora no condomínio? Não, vamos botar fora de condomínio. Que mora em casa na rua e eu sou um vendedor de circuito fechado de TV. Bom, eu posso chegar para alguém e essa pessoa falar o seguinte, Conrado, eu não preciso de circuito fechado de TV. Sabe por quê? Porque o meu bairro, ele é muito tranquilo, ele é muito sossegado. E quando eu estou dentro de casa, eu fecho a porta e aí ninguém entra. Ok. E aí eu começo a fazer aquela pessoa imaginar uma coisa diferente. Imagina o seguinte, imagina que eu fale o seguinte. Legal, muito bom que você feche a porta e é importante que você feche a porta mesmo. Mas me fala o seguinte, já que você está na rua, você está na rua, tem árvore, carros estacionados? A pessoa fala, sim, sim, tem algumas árvores na frente, tem uns carros estacionados. E a rua é iluminada? E fala, mais ou menos, não é muito iluminada não. Como é que é? A iluminação pública nunca é muito boa e tudo. Entendi. E você fecha a porta de casa e, obviamente, ninguém vai entrar. Mas tem janela na sua casa? Tem, tem janela, sim. Eu estou primeiro entendendo qual é o contexto dele para depois mudar a percepção de realidade do contexto dele. E aí eu falo o seguinte, você já presta atenção do lado de fora para saber se tem alguém rondando a sua casa? Porque na escuridão é difícil você ver, né? Não, nunca fiz isso não. Você já pensou que você não sabe quem está na rua? A rua é o ambiente de todo mundo. Você não sabe, é a terra de ninguém. Do lado de fora da sua casa é a terra de ninguém. Do lado de dentro você está seguro, mas do lado de fora você não sabe. Agora, imagina o seguinte, deixa eu falar aqui uma coisa para você imaginar. Imagina que do lado de fora da sua casa, você está de noite em casa com a sua família. Você tem filhos? Não, eu tenho, eu tenho dois filhos. Esposa, filhos. Imagina que um dia você está dentro de casa com a sua esposa, seus filhos brincando ali na sala, você vendo TV, lá dentro está muito claro, você está com a luz acesa, só que lá fora está muito escuro e você não consegue ver quem está do lado de fora. E a sua esposa chega para você e fala, meu amor, eu vou colocar o lixo do lado de fora. E a partir do momento que ela abre a porta, tudo que estava do lado de fora pode entrar. E as pessoas abrem a porta para pegar alguma coisa do lado de fora, para pegar o jornal, tanto faz. Só que você não tem controle sobre o que acontece do lado de fora. Você não consegue ver na tela do seu celular o que acontece do lado de fora, porque você não tem um circuito fechado de TV. Só que do lado de fora, você não tem a mínima ideia de quem está lá. Agora imagina que tem alguém observando dentro da sua casa, só esperando a hora de dar o bote. Alguém que está, um ser das sombras, que está na escuridão. Talvez atrás de uma árvore, talvez dentro de um carro, escondido dentro de um carro estacionado, que você não sabe quem é, e aquela pessoa está esperando, porque ela está vendo a movimentação de dentro de casa. Se você não tem um circuito fechado de TV, em que você consegue ver, através de várias câmeras que têm uma visão no escuro, uma câmera infravermelha, por exemplo, você não consegue ver. E aí quando você abre a porta da sua casa, por qualquer motivo, seja para o seu filho entrar de noite, de uma festa que ele foi, seja para você colocar o listo lá de fora, seja para receber um amigo que está visitando você, o que está do lado de fora pode entrar, porque você não tem controle nenhum sobre o que está do lado de fora, você não vê o que está do lado de fora. Você gostaria de ter controle, não só sobre o que está dentro da sua casa, mas sobre o que está ao redor da sua casa, naquela área de controle sua? A partir desse momento, eu passo a alterar a percepção de realidade da pessoa que está comprando de mim. eu passo a alterar a maneira como ela enxerga o mundo dela. Eu não precisei levar ela para a piscina ou para a praia. Eu simplesmente alterei a maneira como aquela pessoa percebe o mundo que está ao redor dela. Agora, fica muito mais fácil ela tomar a decisão de comprar o circuito fechado de TV, não por causa do produto em si, mas por causa da nova realidade que ela percebe na casa dela. E não dá para você desver algo que você acabou de ver. E ver não significa ver com os olhos de fora, significa ver com os olhos de dentro, significa ver ou visualizar na sua mente. E quando eu vendo, eu posso encaminhar você para uma percepção de realidade diferente, mostrando uma visão de mundo que você antes não tinha. E se eu mostro uma visão de mundo que antes você não tinha, eu passo a mudar a sua percepção de mundo, logo eu passo a mudar o mundo em que você vive, logo eu passo a mudar as decisões que você toma naquele novo mundo. Porque naquele mundo antigo você não tomaria aquela decisão. Nesse mundo novo, você passa a tomar uma decisão diferente. Então a melhor maneira de você vender é você mudar a percepção de realidade do seu cliente. E com isso daí, você faz com que ele tome uma decisão diferente numa realidade percebida diferente. Não existe realidade objetiva, né? Só existe realidade percebida. Os dois amigos, numa mesma realidade, percebem realidades diferentes. Pensa nisso. Sou Conrado Adolfo e esse vídeo é uma técnica muito avançada de vendas e negociação, em que você primeiro percebe o contexto e depois você muda a percepção do contexto, através das suas palavras. Esse é o poder da palavra, esse é o poder de você fazer uma venda de altíssimo impacto. E eu gosto muito desse assunto. E de vez em quando eu vou trazer esse assunto nesses vídeos. Ok? Espero que você melhore as suas vendas a partir daí, a partir desse conceito poderoso. E até a próxima.